Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Clara Castanho se posicionou pela primeira vez desde quando sua história foi exposta. Ela fez uma publicação por meio do seu Instagram, onde comunica que está cuidando da sua saúde mental e também está sendo acompanhada por advogados que irão lutar pela preservação dos seus direitos. A atriz Clara Castanho revelou nesta quarta-feira, dia 6, que está sendo acompanhada de um time jurídico e também de psicólogos, depois de ter revelado no mês passado que foi vítima de uma violência que gerou uma gravidez e ela então decidiu por colocar o filho para a adoção. Clara Castanho falou sobre o assunto em uma carta aberta, publicada também nas redes sociais, na qual agradece algumas manifestações de apoio que vem recebendo. Abre aspas. Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração. Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos. Quero agradecer a minha família, aos amigos, aos colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e também à imprensa séria e responsável que vem me respeitando durante esse momento, fecha aspas, declarou a atriz. Antes desse primeiro post, Clara já vinha agradecendo manifestações de carinho em comentários no Instagram. Ela, então, está agora buscando pelos seus direitos e também com uma equipe de psicólogos que estão acompanhando a atriz durante esse momento bastante delicado e difícil na vida de qualquer mulher. Não seria diferente no caso da Clara Castanho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!